Tô aqui fazendo um vídeo pra te explicar onde melhor lugar pra você passar os cabos do seu home titer. Meu home titer é o home titer da Filt 1000 watts. Sabendo a fiação, onde que eu passo? Passo escondida aqui dentro. Passa pra cá. Dentro da tomada. Não tem nada a ver você passar dentro da tomada não. Eu passo ele, jogo aqui dentro dessa tomada e jogo nas tomadas de trás. Tá vendo ali? Aqui. Jogo nessas tomadas. Esse aqui tá passando por trás do sofá. Só que os dois eles saem nessa tomada aqui ó. Nessa tomada aqui atrás, eu puxo ele daqui e lá. Eu tive que fazer uma emenda nele. O que eu preferi? Puxar da caixa até ali na outra tomada e fiz outra emenda ali. Vou te mostrar. Aqui tem outra tomada. E aqui ele se tá passando, tá vendo? Eu emendei ele ali ó. No cantinho a emenda. É fácil pessoal. Melhor local. Não fica nada visível, nada mostrando. Entendeu? É o melhor local pra você tá fazendo a instalação do seu home titer passando o fio. Fica bem mais bonito. Isso aí pessoal. Falou. Tchau. Tchau.